Muito bom dia. Bem-vindos. Bom dia. Sejam bem-vindos. Eu sou Sandra Reyes. Eu faço parte do Estado do LACNIC. Muito obrigada por participarem aqui nesta atividade prévia no âmbito do evento do LACNIC 37. Hoje será realizado o webinar Introdução ao Console do Linux. Nesta oportunidade está conosco aqui Jorge Cano, arquiteto do Software Senior do LACNIC, que fará este webinar, apresentará este webinar. Também quero anunciar que dentro das atividades preparatórias do evento, amanhã teremos um webinar sobre políticas. Antes de passar a palavra a Jorge, gostaria de explicar a dinâmica em breve, em poucas palavras, do webinar. A duração programada é de aproximadamente um pouco mais de uma hora. tínhamos planejada uma duração de 120 minutos, mas talvez seja mais breve do que isso. Talvez liberemos todos um pouco mais. Lembrar que a sessão será totalmente em espanhol e por isso é que temos o serviço de interpretação e transcrição simultânea em três idiomas espanhol, inglês e português. Vocês vão poder acessar esse serviço através das ferramentas da plataforma Zoom. Vamos lembrar que este webinar está sendo gravado e vocês podem encontrá-lo na página do evento, nas atividades. Na parte das atividades. Acho que é isso que eu tinha a dizer. Agora passo a palavra, então, a Jorge. Jorge, seja bem-vindo. Pode começar. Muito obrigado, Sandra. Bom dia a todos. Meu nome é Jorge. Se tiverem alguma pergunta ou comentário, façam chegar essas perguntas pela sessão de Q&A ou perguntas e respostas. Hoje vamos falar sobre algo que eu acho muito interessante e que é básico para poder administrar, gerenciar equipamentos que ofereçam serviços na internet. e muitas vezes considera-se que é algo que as pessoas já sabem, não necessariamente é assim. A geração, a nossa geração, a geração que cresceu entrando pela primeira vez no computador, não acha tão estranho um console, mas para as novas gerações que já viveram um esquema onde o primeiro computador já tinha o Windows instalado, o Windows 95, ou o ambiente gráfico como o da Mac, talvez não seja tão natural para eles terem acesso a um console e aos comandos de texto. E, na verdade, é uma maneira muito fácil e muito prática de fazer boa parte da operação diária das máquinas que não se conhece. O webinar está dirigido a pessoas que não têm nenhuma experiência trabalhando com o console. é a primeira vez que vêm ou que vão usar um console e que talvez tenham um certo receio, pensando que pode ser algo muito complicado. E realmente é muito simples. O console está projetado para dar uma grande flexibilidade ao usuário, para que possa fazer uma grande quantidade de tarefas com simplicidade. simplesmente temos que decorar alguns comandos básicos para poder fazer a maioria das operações. E, se não, no final das contas, não é preciso saber tudo decor, eu não sei tudo decor, mas é preciso saber que esses comandos estão aí, eles existem, e para que serve cada um. Se quiserem aprofundar e fazer algum trabalho mais específico, podem consultar, podem ver no Google, ver nas redes, e usar muitas informações por aí afora. O próprio console tem um esquema de ajuda de manuais que podem ser consultados. Talvez as explicações estejam um pouco complicadas, mas, se vocês querem, também podem procurar na internet, lá vão encontrar informações em espanhol ou no seu idioma nativo, sem problema algum. Vou tentar compartilhar aqui a apresentação. Muito bem. Como eu dizia, motivos para aprender a usar o console do Linux. Primeiro, porque consome muito menos recursos que a interface gráfica. Se vocês estão gerenciando um servidor na rede, é possível fazê-lo, mas exportar a interface gráfica do servidor para o seu computador, o seu console, vai exigir muito mais recursos, tanto do lado do servidor como do lado da rede, e a interface não vai ser tão responsiva como se fosse local. Então, aprender a usar o console, entrar como gerenciador remoto, vai ser muito mais fácil e mais eficiente. Do ponto de vista da segurança também, quanto menos pacotes você estiver do lado do servidor, menos pacotes é que você tem que manter, menos pacotes para se preocupar na hora da instalação. A instalação vai ser mais rápida, mais ágil. Cada vez que precisa atualizar o servidor para as novas versões do software, vai demorar menos tempo. Se você estiver usando ambientes virtuais, alugando espaços na nuvem, você vai precisar de riscos rígidos menores. Então, por onde vocês virem, realmente é um benefício. Para um computador, talvez, no seu uso diário, talvez seja interessante procurar uma interface gráfica, mas os servidores não precisam ter uma interface gráfica. O meio do console também é mais simples manipular ou gerenciar diferentes arquivos ao mesmo tempo. é preciso ser o que deve ser feito manualmente ou arquivo por arquivo em uma interface gráfica. Aqui nós temos comandos que permitem editar vários arquivos ao mesmo tempo com um só comando, sem ter que fazer isso manualmente ou aos poucos. também é possível criar scripts para também tarefas repetíveis para automatizá-las. Talvez vocês tenham três, quatro ou cinco servidores, todos devem ter o mesmo servidor web ou a mesma configuração ou devem ter o mesmo conteúdo. e se você for fazer isso manualmente em cada um dos servidores pode levar muito tempo, pode ser um processo lento e propenso a erros, porque num servidor, por exemplo, se você for rodar um comando ou se clicar em determinado lugar ou tal opção, bom, muito mais simples do que isso é criar um script que rode todos os comandos em série. Então, isso se faz, se é executado numa máquina, depois na segunda, depois na terceira, isso faz com que seja mais simples atualizar ou controlar várias máquinas ao mesmo tempo e padronizá-las para que tenham a mesma coisa, porque o script não vai errar, ele não vai deixar de rodar um comando, ele não vai se esquecer, não vai ter um erro qualquer que pode ser cometido por um humano. É muito mais simples, então, de administrar várias máquinas ao mesmo tempo por meio dos scripts. Há mais ferramentas como Puppet, Ansible, que dão um passo além, ou seja, uma máquina pessoal, a partir de uma máquina pessoal, vocês podem controlar vários servidores usando os scripts e vocês sabem como criar esses scripts nos consoles, vão ver que é muito mais simples colocar em uso esse tipo de ferramentas, principalmente quando tem vários servidores, então, é muito recomendável usar isso e não estar gerenciando N quantidade de servidores manualmente. Auditar e fazer o debug de erros, reparar erros é mais simples, vocês têm uma máquina com uma interface gráfica que tem um erro, se a interface está preparada para lidar com esse erro, diz simplesmente erro 481. E o que é isso? O que significa esse número? Bom, pode ficar um pouco mais complicado no momento de fazer o debug desses erros. por meio do console você tem acesso a todos os logs, todos os arquivos dos logs dos registros de erros, pode-se acessar muito mais informação e saber o que está acontecendo por baixo da interface gráfica para poder encontrar os erros e repará-los. Isso, a interface não deixa essa opção. Como eu dizia no início, é indispensável se vocês começarem a trabalhar com a nuvem. pessoalmente eu não gosto muito da questão da nuvem, mas chegou para ficar. Se vocês alugam espaço virtualmente ou se vocês têm servidores num data center ou estão pensando em entrar em todo esse esquema da nuvem ou de ter servidores remotos em grande quantidade, tentar gerenciá-los com uma interface gráfica é praticamente impossível. Vocês terão que aprender o que é básico, ou a parte básica do console e como eu dizia não é complicado, parece muito mais complicado do que é. Vou entrar aqui na filosofia do Linux. Vocês vão ver as permissões, os usuários, mas para as pessoas que não estão familiarizadas, para que estejam dentro do contexto de como se gerencia ao sistema operacional. Afinal das contas, se vocês já conhecerem, isso serve como uma revisão, é bem simples, são coisas básicas que eu vou explicar, mas que servem muito para entender por que rodar certos comandos de certa maneira ou por que o meu comando não funciona quando deveria ter funcionado, se eu escrevi corretamente. Talvez haja uma questão de permissões e que não permite a execução. O Linux lida com três tipos de usuários, ele tem o primeiro usuário principal, o primeiro é o usuário principal chamado root, é o usuário que pode tudo, é onipotente, o root não tem problema de permissão, pode escrever, gravar, pode apagar, pode sobregravar em qualquer arquivo, qualquer ponto do sistema operacional, pode abrir portas em qualquer alcance, em qualquer intervalo, pode fazer tudo. O pessoal da segurança vai dizer que não é recomendável utilizar o root, porque justamente um erro pode levar a apagar toda a parte, todo o sistema operacional. Então, bom, eles vão dizer, vocês sabem o que fazem, eu não vou parar, o root diz assim, se você está usando o root, você sabe o que faz, supostamente você sabe o que faz. Então, há uma questão, questões de segurança aqui, ou talvez até por saúde mental, recomendável não usar este usuário root. É para ocasiões muito especiais, eu recomendaria que, inclusive, é possível bloquear para que este não possa ser logar através de interfaces da rede, simplesmente sendo logado localmente. Dependendo do cenário, é preciso tomar cuidado e proteger este usuário. Temos que colocar uma senha bem forte, bem segura, não deixar a deriva, porque qualquer pessoa que tenha acesso a este usuário pode fazer o que quiser na máquina, tem o domínio total da máquina. Depois, outro tipo de usuário são os usuários reais, os administradores, gerenciadores, Alice, Roberto, Guilherme, que tenham acesso na máquina. Normalmente, vão ter um nome de usuário, uma senha, isso é o mais comum, mas também podem se autenticar através de certificados, mas o mais comum é por meio de uma senha, um usuário, são pessoas, são seres humanos que têm uma conta, um usuário na máquina. E o terceiro tipo de usuário são os usuários de serviços. Normalmente, o que muitas pessoas fazem quando levantam um servidor web ou de DNS ou algum tipo de serviço, eles fazem isso usando, executam, usando o usuário root para não ter problemas de permissões, já que o root pode tudo. Então, eles rodam com esse usuário, e esse é um problema do ponto de vista da segurança, porque, e se eles comprometerem o servidor web? Por exemplo, o servidor tem uma vulnerabilidade, tem uma plataforma de ataque, talvez, agressores, hackers, entram no servidor web, comprometem o servidor, e como ele está rodando com o usuário root, esse usuário tem todos os privilégios no uso da máquina. Então, o ideal, ou é melhor, do ponto de vista da segurança, é que cada um dos serviços tenha o seu próprio usuário, e que esse usuário tenha permissões restritas para fazer aquilo que precisa fazer. Por exemplo, um servidor web vai ter o seu próprio usuário, pode se chamar à parte, ou o que vocês quiserem, dependendo do que vocês tiverem, ou simplesmente web, como vocês quiserem. O usuário, normalmente, não tem senha, não tem um ROM dentro da máquina, não se logam com ele, mas no momento de rodar o serviço, eles dizem, roda o processo, mas com este usuário. Este usuário só tem a permissão de fazer aquilo que deve fazer, só tem acesso às páginas web, só tem acesso para levantar uma superportal 80, por exemplo, é um usuário restrito, ele não pode usar logs de outros usuários, não pode criar mais usuários, não pode levantar mais serviços, é um usuário totalmente restrito. Assim, é mais seguro que cada serviço tenha o seu próprio usuário. Como veremos mais adiante, não precisamos configurar isso tudo manualmente, há gerenciadores de serviços que fazem tudo isso por nós, facilitando a vida de todos. Mas é importante que vocês saibam por que está acontecendo, por que estão fazendo isso? Muitos desses problemas, muitas dessas questões são por questões de segurança, facilidade e segurança. Os grupos, os usuários podem pertencer a um ou mais grupos, os grupos podem se chamar de qualquer maneira, normalmente, o usuário tem o seu próprio grupo pessoal, mas podem pertencer a outros, o comando do grupo, o console, nos serve para que saibamos em que grupos nós estamos. No status, por exemplo, tem um usuário aqui que se chama Jorge, e o usuário do Jorge é CD-ROM, de Sudo, Áudio, Vídeo, PlugDev, NetDev, Docker. Por que existem os grupos? Em vez de, por exemplo, vocês, se vocês têm os servidores e têm um grupo de administradores de sistemas, em vez de dar permissões de acesso ou permissões de administração para cada um dos usuários, e quando há uma permissão nova, tem que fazer uma adaptação, um ajuste, você tem que ir em cada um deles para mudar a permissão, o mais simples é criar um grupo de administração, alocar as permissões, atribuir as permissões a esse grupo, então os usuários novos vão sendo agregados, acrescentados a esse grupo. Isso faz com que todos os administradores tenham as mesmas permissões, e quando precisam mudar ou ajustar as permissões desse grupo, só precisam ir ao grupo, mudar num só ponto, e já todos os usuários vão ter as mesmas permissões. Então, essa é a ideia dos grupos, para facilitar a administração das permissões. Eu sugiro que, se fizerem isso, vocês podem lidar com isso, usar isso individualmente em cada usuário, mas realmente vão armar uma tremenda confusão com isso. O mais fácil é lidar com a gerenciar as permissões em um grupo, do que fazer isso individualmente. Permissões em arquivos, se vocês olharem a console, normalmente vão fazer uma lista de todos os arquivos que vão visualizar uma saída semelhante a esta. A primeira exceção, que está do lado esquerdo, mostra as permissões que tem cada um nos arquivos, é rea escrita pela forma como é escrita, de read, desculpa, R é de leitura, read, o W é de write, de escrever, e o X é de execução, são comandos que podem ser executados, binários, um script que pode ser executado na máquina. Aqui, talvez um pouco diferente, é a questão dos diretórios, que eles devem ter a permissão de execução, caso contrário, não poderemos entrar a eles. Vamos visualizar por partes. A primeira, o que nos mostra, se tiver um D, é diretório, não é arquivo normal, é um diretório, uma pasta, que podem incluir mais dentro deles, até mais arquivos. os outros três são as permissões do usuário, do dono do arquivo, que é Rwx, dependendo das permissões ativadas pelo usuário. Se o arquivo é meu, eu que criei esse arquivo, ou depende do meu usuário, então, são os serviços que terei disponíveis. Os próximos três são os do grupo, o arquivo não é meu, mas é atribuído ao mesmo grupo ao qual eu pertenço, então, essas são as permissões aplicáveis para o grupo. Finalmente, temos as permissões para terceiros, então, não é o dono, ele não está atribuído ao grupo ao qual eu pertenço, então, essas são as permissões que serão disponíveis. Então, a forma que eu uso para lembrá-los é lembrar o nome Hugo, não tem H, mas eu lembro o nome Hugo, usuário, grupo, outro. Um Hugo sem H, é uma forma bem simples de lembrar da ordem como vem apresentadas as permissões. A próxima coluna é quem é o usuário dono do arquivo, nesse caso, todos eles é root ou raiz, e o seguinte é o grupo, quase todos eles são root, com exceção do grupo shadow, que é o último. esse pequeno arquivo, apenas como uma questão de curiosidade, ele que tem todas as senhas dos usuários na máquina, estão salvadas na máquina, somente root pode escrever nele ou ler, e no caso do grupo shadow, somente os processos que pertencem ao grupo podem ler o arquivo, todo o resto não pode ler o arquivo. Isso faz sentido, porque no fim das contas, esse arquivo inclui todas as senhas dos usuários criados na máquina. Não estão em plain text, estão com, tem um acesso de segurança, todos eles, só para que somente root, e possivelmente o processo que faz o login, que inicia a sessão dos usuários na máquina, são os únicos que têm o acesso a esse arquivo. Todo o resto não pode nem ler o arquivo. A próxima coluna mostra o tamanho do arquivo, o tamanho em bytes, quilobytes ou mega. A última, finalmente, a última modificação ou alteração do arquivo que tem do lado direito é cada um dos arquivos. O sistema de arquivos, como eu referia, o sistema de arquivos do Linux baseia-se num diagrama de árvore, tem um diretório raiz, e a partir dele é que estão criados todos os arquivos e diretórios do sistema operacional. Como eu referia, eles podem ter, cada diretório pode ter mais diretórios dentro e mais arquivos, e assim vão gerando uma estrutura de árvore, com um diretório raiz, e a partir dele todo o resto é criado. Cada usuário real tem um diretório casa ou home, que ele se tem as permissões onde o usuário pode escrever e criar todo tipo de arquivo, subdiretório, em geral, atribuído na rota barra home, pode ser configurado de outra forma, mas o que é mais comum é isso. Então, por exemplo, um usuário Jorge, no barra home, tem um diretório onde pode escrever, criar qualquer arquivo que quiser, de música, de texto, o que eu quiser, posso criar nesse local. esse caractere barra é usado para delimitar os diretórios. O que está do lado mais para a esquerda está referido à pasta root ou raiz do sistema operacional, e a partir daí podem ser criados subdiretórios. Tem duas formas de mostrar as rotas, uma é a forma absoluta, isto é, da raiz, vamos mostrando o caminho dos diretórios divididos pelas barras até chegar a um diretório ou arquivo ou a forma relativa que vai depender de onde estamos posicionados no sistema operacional. Se nos encontrarmos na nossa pasta casa ou home e não colocamos o link no início, quer dizer que é uma rota relativa. Então, documentos barra livros equivale à rota que está em cima caso estejamos na diretoria home Jorge. Isso é importante conhecer porque quando criamos os scripts o que é ideal é usar rotas absolutas. Eu vou assinalar a rota completa do meu arquivo, mas quando trabalhamos com o console de forma interativa o que é mais simples é usar as rotas relativas. Vai depender de onde estamos posicionados a forma como assinalamos o arquivo sem necessidade de estabelecer a rota completa. Será que vocês têm alguma pergunta até agora? Por enquanto não temos perguntas, Jorge. Obrigada. Vamos ver agora os comandos no Linux. Os comandos em geral têm esse formato. Não é um padrão, não é uma questão obrigatória, nem todos os comandos, então seguem esse formato, mas a grande maioria sim. Então, é escrito o comando, pode-se assinalar opções, o comando usando o signo de menos, isso é opcional, certamente, dependendo do comando vai variar, e também pode ter argumentos que são os que vêm no final do comando. Vamos ver agora no console como é que rodariam vários comandos. o meu intuito aqui com o Webinar não é fazer uma revisão profunda de todos os comandos e de todas as opções de cada comando, porque nesse caso precisaríamos de muitas horas, mas eu gostaria de mostrar uma espécie de buffet, que vocês possam visualizar diferentes comandos que existem, como eles funcionam, como são usados, algumas opções de cada um, assim, muito básico, para que saibam o que é que existe, o que tem disponível, e quando precisarem aprofundar, fazer uma coisa mais específica com o comando, que possam consultar o manual ou a internet para complementar o que vocês já conhecem, já sabem. O meu intuito é que eu posso dar um, assim, testar ou ter uma noção de o que que a console oferece, sem ter que usar toda a interface. É um console, estamos usando o console da minha máquina local, que é uma máquina, mas normalmente a gente faz a conexão para um servidor usando SH, o nome do usuário, o nome do servidor, esse é um servidor que eu tenho local, aqui do lado da minha máquina, então eu entro com uma senha simples, já estou dentro. aqui é uma máquina com Debian, então posso usar o comando Whoamai para saber com quem mais fiz o login, com o groups, posso visualizar a quais grupos eu pertenço, o Jorge e o Sudo, só dois, com PWD, a gente vai visualizar, eu vou visualizar qual é o meu diretório, estou na minha pasta home, o comando LS, vou ver os conteúdos da pasta, com CD eu posso mudar de pasta, aqui eu me desloquei para documents, e com o LS posso ver os conteúdos, e com o Cate posso colocar a lista dos conteúdos do arquivo, livros, TXT, eu tenho todos os livros e seus autores, mas se eu só quiser visualizar as primeiras linhas do arquivo, porque é muito grande, eu vou colocar HEAD e o nome do arquivo, então aí ele vai me mostrar e eu posso até colocar menos N quando eu quero visualizar apenas algumas linhas, então aí eu coloquei três para visualizar três linhas, aí eu com o CD volto para o diretório PIE, volto atrás, e com o comando list, pode listar também conteúdos de outros diretórios, como por exemplo os configs, eu posso listar também configs o diretório BIND dentro do configs, e isso nos possibilita listar conteúdos sem ter que mudar tanto de passe, estamos no home, e se por alguma razão queremos ver o histórico de todos os comandos rodados no console, fazemos o comando history, que vai mostrar todos os comandos rodados. processos, processos, cada programa que roda no servidor em seu Linux vai levantar um processo, esse processo tem um identificador único atribuído pelo operacional e ele se carrega de atribuir recursos aos processos, CPU, RAM, etc., os recursos que precisar, como são recursos limitados, ele procura fazer uma divisão da forma maior, mais equitativa possível. Então, tem, por exemplo, um servidor web rodando no Linux, teria seu próprio processo, ele atribuiria um CPU, um tempo de CPU, de processador, dependendo do seu aspecto, e um processo pode lançar processos filhos. Isso é uma técnica que era usada faz muito tempo, quando começou toda a questão da web, um servidor web tinha seu próprio processo e cada pedido de usuário lançava um processo filho para cuidar desse usuário. Dessa forma, procurava-se que os usuários ou os processos dos usuários rodassem de forma paralela, tentando fazer um multitrading, levantar processos é um pouco pesado para a operação, então as novas técnicas já não usam esse esquema, mas outros tipos de esquemas. Antigamente, era muito comum que os servidores web, o DH, CH, ou DNS, outros tipos de servidores que tivessem que cuidar de usuários, cada usuário era um processo filho para cuidar desse usuário. Já não é mais feito dessa forma, mas antes era muito comum. Vamos ver um pouco sobre processos no console, tem um script, desculpe, desculpe, só um pouquinho. Tem um script que é o hola, é muito simples, a única coisa que ele faz é escrever hola com um número consecutivo a cada segundo, é uma coisa muito simples, mas, no fim das contas, é um processo. Para cuidar do processo, podem fazer controle Z. Esse processo foi suspenso, não foi detido, foi apenas suspenso, dessa forma, podemos voltar para o console e executar outro comando para usar o PWD, para ver onde estou, e com o comando FG, eu posso voltar para a execução do comando que estava rodando, certo? com esse FG, eu volto para o comando e continua com o que estava fazendo. Agora, se eu clicar CTRL C, aí, eu vou parar o processo. Se vocês visualizarem, eu rodo um comando, foi um script muito simples que estava sendo processado no console, mas, de repente, eu preciso fazer outra coisa, eu vou fazer CTRL C para deter a execução, posso rodar os comandos que eu precisar rodar, e quando eu quiser voltar para o processo que eu estava rodando, eu vou clicar FG e vou continuar com o comando. Se por alguma razão isso travou, ou se tem alguma razão que não possibilita que ele continue, vocês podem cancelar sua execução com o CTRL C, certo? vamos ver um exemplo com Bind, Bind é um servidor de DNS, de código aberto, não é a ideia, a ideia não é fazer toda a explicação de como funciona e como é configurado, eu simplesmente estou usando como um exemplo, e a ideia aqui é ver como executá-lo, como configurá-lo, ver como comprovar se está realmente sendo executado, se está rodando, para que vocês saibam como fazer isso no console, vamos ver duas maneiras, primeiro, uma forma manual e depois de uma forma um pouco mais automatizada, primeiro, vejamos de forma manual, esse é um servidor DNS de código aberto, muito usado, pode funcionar como autoritativo ou recursivo, e para muitos, a implementação de referência dos padrões de DNS, se vocês começarem a ler os padrões do DNS, vocês vão ver que muitos foram escritos há muito tempo, lá pelos anos 80, talvez, então, a redação pode ser um pouco ambígua, um pouco confusa, quando isso acontece, normalmente, o que as pessoas fazem é ver lá o que o BIND faz, e é isso que resolve. Vamos ver no console novamente, mudamos para configs barra BIND, com uma configuração já prefeita, colocamos o conteúdo aqui, uma lista com LLS, o arquivo de configuração seria o NAMED.com, se vocês virem, eu coloquei LLS com uma opção menos L, essa opção menos L mostra a saída no formato de lista, agora mostra as permissões, quem é o dono, Jorge, dos arquivos, o tamanho dos arquivos, a última modificação, então, dá muito mais informação se vocês enviarem a opção menos L que é de lista. Desculpem, a parte do controle não é muito amigável, como eu dizia, podem fazer essa lista com LLS menos L, aí vocês obtêm mais informações, e se virem o tamanho Steinbites, vocês podem acrescentar H, LH, para que eles dêem uma leitura mais simples, em kilobytes. O NB, vocês podem rodar o BNS, nesse caso, já está rodando, mas se virem, ele bloqueou o console, então, não podemos fazer mais nada, e se nós deslogamos do console, o servidor vai parar, por quê? Porque o nosso processo de console que está sendo rodado é o processo filho, que está rodando como DNS, no momento que nós matamos o processo pai, também morrem os processos filhos, então, eu detive o programa com controle C, e deixo de escrever, deixo de escutar, vou levantá-lo novamente, mas, neste caso, sem a opção de menos G, menos P, ele levanta com o modo normal, que é o modo que funciona o Bind, que é o modo demônio, ele não está ligado, ele não precisa correr no console como forma normal, ele não está vinculado assim, mas ele é levantado como processo independente, este processo independente, ele não escreve na tela, ou não grava na tela, não recebe mais comandos a partir da linha, ele simplesmente está rodando com independência do seu console, se vocês se logarem, vão ver que o processo continua rodando, neste caso, como é um teste, eu não estou usando porta 53, que é a porta normal, em que se ouve o DNS, estou ouvindo com a porta 8073, para poder fazer o teste, e para poder ver, 53, para poder ver que o processo está rodando com o seu usuário na máquina, uso PS menos X, se vocês virem aqui o processo com o identificador 927, vocês vão ver que está rodando o comando, temos aqui o netstat, que serve para fazer uma lista de todos os processos que estão ouvindo em uma porta determinada na máquina, neste caso, a saída nos diz se virem vários endereços IP, basicamente todos os IPs da máquina, na porta 8053, tanto em TCP como IDP, como UDP, está se ouvindo alguma coisa, é o servidor do DNS que estamos rodando, também vemos aqui um 22, que é o servidor do SCH, com isso nós podemos ver o que está, quais portas estão ouvindo, vocês estão ouvindo na máquina, com o DIG podemos fazer uma consulta diretamente no servidor do DNS para ver qual é a resposta, neste caso, rodamos DIG arroba localhost, vamos usar então a máquina local, vamos perguntar a máquina local, com menos P, indicamos a porta, 8053, como não usamos a estándar da porta, temos que dizer qual é a porta, neste caso, 8053, minha consulta, estou perguntando pelo domínio example.com, estou pedindo a sua resolução para IPv4, neste caso, o servidor já respondeu, aqui vemos a resposta, da resolução desse nome de domínio para esse endereço de IPv4. Como eu dizia, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o funcionamento do DNS, porque me interessava mais descrever como levantar o processo no momento de executá-lo, e como ele fica rodando com independência do console de forma virtual, assim, no background, no fundo, e que não está ligado de alguma maneira ao nosso console. Se nós deslogamos, o serviço vai continuar sendo executado. Mas temos um problema. E se queremos parar o servidor por qualquer motivo, já não é necessário, temos que desativá-lo, temos que mudar a configuração, reseteá-lo, resetar, se não temos nenhum contato mais com ele, porque já nós lançamos, ele ficou rodando independentemente, não podemos botar da FG para recuperar o processo, o controle do processo, ele está completamente isolado de nós. Então, a maneira que podemos deter esse processo é através do seu identificador de processo, nós podemos consultar com PS menos X. Como vocês podem ver, era 927, com Q menos 9, o Q matar, podemos matar o processo. Neste caso, o menos 9 é para indicar aquilo que elimine tanto o processo pai como qualquer filho que tenha sido criado. Então, se vocês prestarem atenção e consultarem aqui no PS, vão ver que não está rodando mais o 927, que era o que estava do servidor do DNS. E indica que não há nada mais ouvindo na porta 8053, que é aquela que estava rodando no nosso DNS. Vou explicar um pouco quais são os argumentos que eu estou enviando. L para indicar que faça uma lista das portas que estão ouvindo. A T, UT, é para mostrar o TCP, U para UDP, e o DNS é o protocolo ouvido nas duas portas, tanto o TCP como o UDP, e N para mostrar o número de portas. Nesta tem uma questão, se você conhece uma porta, sabe que uma porta é usada para água particular, por exemplo, 22-SCS-CH, em vez de mostrar 22, mostra SCH. Eu gosto de ver o número 22, que apareça o 22, que é a sua tradução, mas se vocês querem ver SCH, o HTTP, o DNS, simplesmente tiram o N e eles não dizem o número da porta, mas simplesmente a tradução. aqui estou dando o exemplo, sem o N, vocês vejam, já não diz 22, ele diz SSH, ele não diz 68, ele diz outra coisa, BOOT, TPC, BOOT PC. Volto para meu diretório ROM, eu não dei CD dois pontos, CD dois pontos para chegar ao ROM, não preciso disso, eu simplesmente contigo, eu volto a ROM e não importa então em que lugar do sistema operacional, do sistema de arquivos, onde vai encontrar, se eu coloco CD e o TIL, ele vai me mandar para a minha pasta ROM, a minha pasta casa. Será que alguém tem alguma pergunta até esse momento? Sim, Jorge, temos uma pergunta. de Graciela Martínez, Graciela pertence ao CESER do LACNIC, a sua coordenadora, e ela justamente está perguntando o seguinte, a consulta do DIG pode ser feita da mesma forma se a gente não reconhece a porta correta, ou seja, se podemos colocar DIG arroba localhost example.com, por exemplo, e a, para aquilo que está sendo consultado ou de que forma como, ou seja, se colocamos localhost, temos que colocar também a porta? Essa é uma muito boa pergunta, mas eu tive que definir em que porta eu ia mandar a consulta, porque eu não usei a porta 53, que é a padrão. Então, se vocês sabem, se vocês não dizem a que porta deve-se consultar, vai para 53, que é a padrão, mas como o nosso servidor estava ouvindo a porta 8053 e não na 53, por isso foi necessário indicar a que porta deveria mandar a consulta, mas num cenário normal, testando um DNS normal, não é necessário indicar a porta, o DIG vai mandar automaticamente para 53, porque é padrão. Para este exemplo, eu usei outra porta, principalmente porque eu tenho outro servidor de DNS rodando na 53, estava detido e eu não queria nenhum tipo de conflito, era um teste bem rápido, por isso eu fiz ele rodar em outra porta. Mas normalmente no cenário real e normal de produção, a porta que vai ser usada é a 53, então não é preciso indicar ao DIG que porta ele vai utilizar, porque ele já sabe qual é a padrão, a porta padrão que é a 53 e vai fazer a consulta diretamente a essa porta. Muito obrigada, Jorge, por enquanto não temos mais perguntas, também ela nos diz que ótimo, que está perfeita a sua resposta. Muito bem, vamos em frente. Bom, gerenciadores de pacotes, as pessoas que fazem a distribuição do Linux tiveram a tarefa de criar pacotes, ou seja, não ter que baixar o código fonte, fazer a recompilação, a configuração manual dele, fazer o download de dependências, ter que saber um pouco sobre desenvolvimento ou codificação de programas para poder entender o que está acontecendo e instalar um servidor web, um servidor de DNS ou de e-mails. já formam pacotes que vocês podem fazer o download, vocês podem executar e instalar automaticamente esse serviço que vocês precisam e o gerenciador só vai se encarregar de fazer o download do pacote que vocês querem instalar. Eles fazem o download de todas as suas dependências e executam de tal maneira que, para que funcione na sua distribuição de Linux. Existem vários, como o APT, que é muito comum em Debian, em seus derivados, como o Ubuntu. O Open Source também é usado por toda a família de Red Hat, Fedora, CentOS. Todos eles usam esse gerenciador. Outras distribuições usam Pac-Man e outras usam APK, como é o caso do IPI Linux. Qual é melhor? É uma questão de preferência. Todos funcionam de forma parecida. A ideia é facilitar ao administrador do sistema ou aos administradores para a instalação dos pacotes de forma padrão e simples. As pessoas que mantêm esses pacotes nos repositórios estão encarregadas de que tudo funcione corretamente, que vão ser baixadas as dependências corretas, tudo vai coincidir. E para que os pacotes sejam atualizados, também podem ser atualizados através dessas ferramentas. Então, serão atualizados corretamente. Claro que não é 100% confiável, sempre é bom experimentar numa máquina que não seja de produção, num ambiente de produção antes de rodá-lo nesse ambiente para ver que tudo funcione corretamente. Mas, em geral, é confiável e é uma maneira bem simples de instalar novos pacotes ou serviços no servidor e ter que fazer a recompilação do código fonte manualmente. vamos ver um breve exemplo. Vamos primeiro atualizar o sistema operacional, sempre é bom fazê-lo. Agora, para rodar o comando, usamos a apt-update, que, neste caso, é um Debian, por isso usamos a apt-update. eu resolvi usar a Debian porque, pessoalmente, é o que eu prefiro, mas é apenas questão de gosto mesmo. Não há distribuição perfeita, não há a melhor, vai depender de suas necessidades ou também do seu gosto. Isso é o que vocês devem usar, o que vocês preferirem. às vezes, tem quem briga, o meu é melhor que o seu, eu não acredito nisso. Eu acho assim, cada um vai escolher, tem focados em segurança, outros mais focados em um computador de desktop. Vocês procurem a que for mais adequada para vocês, testem vários e aprendam a usá-lo de forma mais completa. De fato, todos os comandos que visualizamos até agora são universais para todas elas, então o que se aprende, apesar de eu estar usando o Debian, usa-se da mesma forma em outras opções do Linux e usa-se também na console do Mac. É uma coisa de acesso universal, talvez depende da base, se não eu estiver baseado em Linux, não depende tanto dos distros, mas a forma como funciona não é muito semelhante. O que varia com os distros é o gerenciador de pacotes, não é exatamente o JULO ou a APK ou o Pacman, varia um pouco o seu uso, mas o funcionamento e o que eles fazem é muito semelhante. então, se vocês usarem algum derivado do Fedora ou algum outro tipo de ferramenta, os conceitos são os mesmos. A linha de comando varia um pouco, mas até para a JUM, por exemplo, eu acho que o comando é praticamente igual, em vez de usar a APT, usa um JUM, JUM Update, então é muito semelhante, mas tem algumas nuances. Então, se o seu favorito está mais baseado em um Red Hat, faça uma consulta no manual do JUM e do JUM, e poderão fazê-lo em JUM da mesma forma com apenas algumas variantes. Agora, eu rodei o comando APT Update e me assinalou um erro, me mostra erro 13 de permissões, isso é porque eu rodei o comando com o meu usuário normal, como o Jorge, meu usuário tem permissões de administrador por padrão, por segurança, por uma questão de que eu não apague um arquivo por engano. para que eu possa atualizar o sistema para instalar novos pacotes, outros serviços, são necessários, desculpa, eu não tenho no Jorge permissões de administração e para isso é necessário ter a permissão de administrador, isso se faz com o comando sudo, o que ele faz é o que você me assinale, eu vou fazê-lo como se você fosse root, vou rodá-lo como se fosse root, mas o root tem que ter me dado o privilégio de fazer parte do grupo sudo para poder executar esse comando sudo, mas é um passo adicional que eu devo fazer para poder atualizar o sistema, certamente eu poderia ter feito o login como usuário root e rodado tudo diretamente ou dar permissões permanentes aos usuários para que eu possa fazer qualquer coisa, mas por uma questão de segurança e também para evitar um erro de dedo de que eu apague um arquivo que não queria apagar, então é bem melhor que tudo que é sensível seja por meio de sudo e não fazê-lo pelo root ou com o meu usuário tendo permissões adicionais, nesse caso eu vou rodar novamente o comando da apt update tendo colocado o sudo na frente para assinalar que rod como permissões de root e agora sim vai poder executar o comando, pede minha senha para confirmar que sou eu, aí me fala que tem três pacotes a serem atualizados, eu ponho a apt update e ele vai fazer o download das novas versões desses comandos dessas atualizações existentes, como visualizam é uma forma bem simples de manter seu servidor atualizado e agora vamos instalar o que é o bind e os nc utils que são esses comandos então eu tenho que confirmar que eu quero instalar 28 megas de pacotes, falo que sim e alguma hora vai terminar agora está tudo instalado vamos instalar agora também eu quero um servidor web vamos instalar o Apache então meu argumento menos y para que não tenha que dar o y de confirmação mas para que ele rode automaticamente então se vocês podem visualizar aqui no exemplo eu instalei dois serviços DNS Combine e um servidor web com Apache de forma muito simples usando NPT e também usei o sistema operacional para que esteja atualizado é sempre importante que o sistema operacional esteja atualizado para manter as últimas versões instaladas e instalar de forma simples os demais serviços que eu quero usar agora vamos agora vamos agora esqueci agora sim vamos configurar nosso bind esse já é um exemplo mais real não é do meu usuário normal eu já instalei corretamente com programas padrão na máquina alguns arquivos de configuração não estão na minha pasta de usuário mas estão numa pasta denominada etc bind esse já é um ponto padrão para essa distribuição onde estão os arquivos de configuração então já não é importante se outro sysadmin entra para fazer manutenção no servidor sabe que os arquivos de configuração estarão nessa pasta e não na minha pasta pessoal onde não eles não tem nem permissão de acesso então desta forma é muito mais padronizado e assim como deveria se configurar realmente o servidor DNS que não esteja rodando na minha pasta pessoal com as minhas permissões pessoais parte do processo de instalação como parte dessa instalação ele cria um usuário especial para bind para executar bind com esse usuário específico tem permissões restritas e muito do que deveríamos ter feito de forma manual já foi feito pelo pacote neste caso a instalação tem uma configuração de exemplo que vamos alterar para ativar a parte de sample.com de sample.com mas quem mantém os pacotes em apt já nos fez o favor de deixar na configuração que mais ou menos funciona que podemos usar como base para configurar o que precisarmos o comando clear é um comando muito simples que é para limpar a tela eu gosto bom antes vamos ver os conteúdos dos arquivos de configuração usando o cat neste caso a configuração está dividida em três outros arquivos as opções local e default e aqui nos fala que podemos realizar a configuração de opções do servidor e recomenda que o que a gente for ativar seja também nesse outro arquivo name.conf.local antes de alterar os arquivos de configuração eu gosto de fazer um backup porque sempre pode acontecer que eu faça alguma coisa errada então sempre é bom ter um respaldo um backup dos arquivos originais antes de fazer uma alteração neste caso simplesmente estou usando o comando cp para copiar eu coloco o nome do arquivo que vou copiar e o novo nome e agora usando o vi que é um editor de texto vamos alterar o primeiro arquivo de configuração aqui me assinalou um erro de que eu estou alterando um arquivo de leitura de fato esse não é o problema o problema é que eu entrei para alterar um arquivo cujo dono é Ruth e eu não tenho permissão para escrever nesse arquivo então as alterações que eu fizesse nesse arquivo não poderiam ser gravadas porque eu não tenho permissão de escrita então vou passar para o comando vi que é o editor vou colocar sudo vi e agora sim eu vou poder editar o arquivo como se eu fosse root vejam que agora não me não me assinalam um erro de alteração de arquivo de leitura vou configurar que não é um servidor recursivo e vou assinalar que não vou permitir que seja transferido por ninguém vamos ver um pouco o VI mais adiante mas com W eu escrevo o arquivo e com Q eu saio do editor agora vou alterar o arquivo conf local e vou assinalar que eu quero ativar a zona example.com assinalando que é do tipo master este vai ser o servidor mestre e falo que meu arquivo de zona está nesta rota a recomendação é que seja uma rota absoluta para evitar confusões mais uma vez com dois pontos WQ para escrever o arquivo e sair do editor finalmente o que vamos fazer é copiar da minha pasta home se vocês lembram podem usar o till em vez de escrever toda a rota da pasta home config bind vou copiar a zona aparece essa pasta e aí mostra onde é que vai então posso rodar o comando named checkconf para ver se tem algum erro se não surgir erro é porque está tudo certo então agora sim eu vou fazer colocar sudo system control status bind 9 esse comando system control é a forma de controlar os serviços que estão rodando na máquina no momento que é instalado por meio do PT também configura no system control system gear que de fato é o nome do sistema que está rodando bind configura para rodar em tal porta tal usuário que os arquivos de configuração estão em tal local assinalar tudo isso para poder fazer um controle simples então nesse caso se assiste um control eu coloquei status para ver o estado do servidor e eu coloco o nome do servidor que é o bind 9 esse nome foi atribuído pelo apt não fui eu quem atribuiu é a forma como é instalado em outras versões com june ou com outros gestores de gerenciadores de pacotes isso não pode mudar mas no debium ele usa este nome o bind 9 que é a versão que está rodando neste exemplo que estamos visualizando se vocês dão uma olhada o que está em vermelho assinala que houve um erro na hora de rodar o bind ou o servidor isso é porque antes de eu gravar este vídeo eu fiz um teste fiz um erro na configuração e justamente o servidor não estava rodando mas com as mudanças que eu fiz na configuração se eu reiniciar o serviço vou iniciar novamente mais uma vez com o system control agora ele deveria rodar o servidor sem problemas vou fazer o restart e se voltarmos a consultar o status do bind 9 deveria falar que tudo está rodando sem problemas e podem ver que agora está tudo verde está ativo está rodando acrescenta informações sobre como está rodando o tempo que está rodando eu posso usar dig eu vou usar não vou usar ele já está rodando na porta 53 que é a porta oficial então vemos que aqui está respondendo pela zona voltamos a diretoria a pasta home e o que vou fazer com o comando tar fazer um backup de toda configuração porque como falei antes eu gosto de salvar uma cópia da configuração que funciona caso eu fizer alguma outra alteração algum erro ter uma outra referência de qual foi a última configuração que sim funcionava se vocês visualizarem tem um erro aqui que me assinala que não posso ler porque essa chave só tem permissões de leitura root isso não é importante eu não estou interessado em salvar essa chave eu quero salvar os arquivos de configuração que foi o que fez o dar o que faz o tar desculpa o que faz é agrupar todos os arquivos num único arquivo se vocês quiserem imaginá-lo é como se fosse um zipado mas sem compressão vai reunir todos os arquivos num único arquivo vou explicar um pouco melhor como rodar o tar se vocês visualizarem eu coloquei menos cvf o menos é porque quer dizer que eu quero criar um arquivo o v o c o v é para mostrar no console os arquivos que estou guardando e f o nome do arquivo o nome foi bind configs .tar e o seguinte que é o etc bind é que eu quero guardar salvar tudo que está nessa pasta então o tar o que ele vai fazer é reunir todos os arquivos e subdiretórios ou subpastas num único arquivo com o nome bindconfig.tag então a seguir é só temos que listar o arquivo se a minha memória não estiver errada isso então vejam eu usei para listar o tar precisa de 20k vou usar gcp-9 assinalando que o máximo nível de compressão para comprimir este arquivo eu volto a consultar vou usar em vez de usar 20k usar 2,9k vamos criar outra pasta denominada backups e para isso eu vou usar o comando mkdir e o comando para deslocar o que já criei comprimido vou deslocar para backups vejam já não está o arquivo na pasta base mas está na pasta backups uma coisa adicional que eu fiz com o comando list é que eu acrescentei uma opção A a opção A ela lista todos os arquivos do diretório inclusive todos os arquivos no Linux se vocês tem um arquivo que começa com o nome com um ponto bash history bash logout bash local profile todos esses arquivos e diretórios que começam com um ponto normalmente não aparecem nas listas eles ficam ocultos mas se vocês colocam menos A no comando list então ele mostra mesmo assim esses arquivos ponto log ponto bash ponto profile são arquivos de configuração arquivos de seção do usuário por isso normalmente aparecem ocultos normalmente não é necessário editá-los mas se vocês tiverem que editá-los podem visualizá-los com a opção menos A do formato list certo? Alguma pergunta até aqui? Sim Jorge temos uma pergunta do nosso querido Lito Ibarra Lito anunciou que teve que sair daqui dessa reunião mas já dissemos que a resposta fica gravada então vamos fazer você já comentou alguma coisa sobre isso mas está muito bom centralizar isso numa só resposta a pergunta dele é as diferentes implementações do Linux oferecem as mesmas opções nos comandos ou há variações importantes? quase todos usam os mesmos comandos eu diria que a grande maioria tem os mesmos comandos a grande diferença está no gerenciador de arquivos normalmente como eu dizia agora há pouco derivados do Debian como é o Ubuntu o próprio Debian Bint Open Source usam APT como gerenciador de pacotes no caso os derivados de RedCard usam June e às vezes outros sistemas gerenciadores de arquivos usam outros que não são tão comuns ou tão usados ou talvez eu não tenho tanta experiência essa é a principal diferença com o que nós vimos no dia de hoje simplesmente o gerenciador o comando LIS COP MU UMI PWV CD MU UPS KILL todos esses comandos são padrões vocês vão encontrar em todas as listas isso não muda a maior diferença é o gerenciador de pacotes que quando instalam alguma coisa através do gerenciador de pacotes não segue exatamente não vai pelos mesmos lugares pelos nomes dos serviços ou ou da forma de configurá-los isso às vezes varia isso é porque afinal de contas no momento de criar um pacote precisa de um nome às vezes nem sempre se usa o mesmo nome quando instalamos o Apache em APT por exemplo no Debian o nome do pacote é Apache 2 se eu não me engano para todas as passadas em Red Hat o pacote chamava HTTP ou HTTP 2 e não me lembro não se chama Apache chama-se assim HTTP então qual é o nome? o nome que a pessoa que criou o pacote definiu no momento isso pode variar no final das contas é a mesma coisa você instala um serviço tem um nome que você configura de certa maneira e você pode entrar através do arquivo então talvez o nome do arquivo mude mas a forma de configurá-lo se não for igual é muito parecida só a questão de ver o manual ou a documentação do serviço oferecido pelo gerenciador os pacotes as mesmas pessoas ou as próprias pessoas que responsáveis pelo serviço ou por esse código para ver quais são as pequenas diferenças entre uns e outros mas entendem os conceitos basta saber o que chegou no Debian dessa maneira como se faz em outro vocês vão encontrar isso no Google sem problema nenhum a informação está toda lá mas o resto dos comandos em geral toda a questão de copy movimentos de arquivos de criar de permissões usuários etc tudo isso é padrão em todas as vistas não temos mais perguntas por enquanto Jorge ótimo vamos em frente então vamos ver estivemos lidando muito com a questão do servidor do DNS vamos ver um pouco agora nosso servidor web que também instalamos instalamos um Apache por padrão no Debian pelo menos quando se instala o servidor Apache aparece uma página padrão que diz bem vindo Apache é uma página muito simples com informações sobre o servidor em si mas quando vocês forem instalar uma página web ou um serviço web essa página padrão é retirada para que vocês quiserem mostrar no seu servidor mas uma forma de consultar aquilo que está o server o servidor está oferecendo é no comando curl c-u-r-l descarrega ou faz o download dos arquivos do servidor web nesse caso nós damos o nome do servidor http 2 barra barra e vai fazer o download da página por default ele trouxe de volta o HTML não está interpretando de alguma maneira simplesmente ele devolve a informação da página de default ou de padrão do servidor e com isso nós podemos comprovar que o servidor está rodando pelo menos mas tentar ler isso de repente não é uma coisa não é muito fácil o curl tem outra opção que é menos I maiúscula letra maiúscula em lugar de fazer o download ou mostrar o conteúdo da página web ele simplesmente nos dá a informação dos cabeçalhos neste caso http é é mostra que está tudo rodando normalmente instala um navegador do console que se chama links esse navegador é como um chrome como um firefox mas é simplesmente para o console não dá para mostrar imagens mas interpreta e mostra da melhor maneira que pode as páginas web neste caso estamos vendo a página padrão instalada pelo servidor do Apache aqui no entanto podemos ver qualquer página web qualquer site podemos entrar na wikipedia por exemplo e pergunta onde estão os cookies ou seja se aceitamos os cookies podemos aceitar ou não podemos consultar qualquer site o resultado varia há coisas que a gente pode fazer e outras que não mas podemos usar wikipedia podemos procurar o lacnic na wikipedia fazemos a consulta isso vai um pouco devagar mas já estamos vendo a página do lacnic obviamente tenta fazer a melhor que pode em termos de estilo para indicar quais são as iras mas podemos navegar usando espaço para mudar por exemplo para a página seguinte aqui navegamos na página do lacnic vamos para o nickbr o site do nickbr é simplesmente uma curiosidade não é para algo de todos os dias mas é algo divertido poder consultar um site da web através do console o console é bastante poderoso para ter um navegador bem funcional claro que com essas limitações não dá para mostrar imagens nem diferentes tipos ou tamanhos de letra mas pode nos dar referências rápidas ou ajudar nos com consultas bem rápidas com esse navegador chamado links já vimos isso vamos então ver agora na parte como usar os comandos em conjunto então se vocês virem nosso IP nós usamos os comandos de forma unitária rodamos o comando vemos o resultado rodamos outro comando vemos o resultado mas o Unix no qual está baseado o Linux tem uma filosofia diz que cada comando deve ser fazer uma coisa só e fazer essa coisa bem então os comandos não devem ser complexos devem ser simples fazer uma coisa só e esses comandos podem se unir na saída o resultado de um comando pode ser a entrada para um comando seguinte por exemplo comando 1 acrescentou um pipe comando 2 e assim foi concatenando os comandos posso ir concatenando todos os comandos que eu quiser na saída do comando 1 vai ser a entrada do comando 2 na saída do comando 2 vai ser a entrada do comando 3 e assim por diante vamos então em cascata podemos chegar a ter N comandos então vamos ver aqui um pequeno exemplo vamos criar um diretório com MK temporário vamos copiar do diretório de documentos o arquivo de texto libros.txt vamos passar a pasta temporária colocamos o diretório temporário administramos o conteúdo pedimos uma cópia desse arquivo libros.txt vou dar um cut para para ver o que esse arquivo tem que é uma lista de livros isso é vírgula e o nome do autor com tail é parecido ao cabeçalho mas o tail me dá o tail me dá os últimos as últimas linhas desse arquivo nesse caso as últimas três linhas eu indico com o símbolo mais quatro eu estou pedindo me dá todas as linhas a partir da quarta linha com isso ele já não mostra o cabeçalho ou o título que tinha no início do arquivo vamos fazer uma pequena pausa aqui se vocês observarem eu voltei a rodar o tail para que me devolvesse todas as linhas a partir da quarta linha e com um pipe peço que ele concatene esse comando a esse outro comando chamado sort o que faz o comando sort é organizar alfabeticamente aquilo que eu mandar então se vocês prestarem agora a saída que eu tenho nos meus nomes de livros estão em ordem alfabética está em ordem alfabética todos os nomes dos livros já não está na ordem original que veio com o arquivo mas agora reordenou alfabeticamente vamos continuar brincando com este em vez de mandar para sort vou usar o comando awk que é para particionar o arquivo mostrando o separador vírgula espaço para imprimir simplesmente a segunda coluna a segunda coluna são os autores se vocês virem a primeira coluna tem o nome do livro vírgula autor assim pedindo dando esse comando eu peço que imprima só o nome dos autores então ele volta com o catenário e ordena os autores alfabeticamente eu posso rodar outro comando chamado unique que vai tirar os repetidos eu vou ver só por exemplo se eu faço unique se eu ponho unique também mando menos c e o que ele vai fazer é indicar quantas vezes aparece o autor ou esse texto quantas vezes aparece neste caso aparece se é Agatha Christie uma só vez Carlos Luiz Safon uma vez Gabriel Garcia Marquinhos uma vez duas perdão Carlos e eu posso organizar isto de outra forma usando unique é menos c concatenando com sorte com menos r para colocar na ordem inversa e me mostra como no máximo ou seja o número máximo ou seja quais são os autores que aparecem mais vezes no texto no caso Stephen King aparece três vezes George Martin duas Carlos Luiz Safon duas e o resto aparece uma só vez então vamos por partes voltar a explicar cada um dos comandos o que está fazendo cada um dos comandos e como está sendo um se concatena ao ponto seguinte começamos com tail n menos n mais 4 para indicar que o arquivo libros que eu peço ao arquivo libros que me mande todos os arquivos a partir da quarta linha aqui por exemplo podemos acrescentar livros favoritos aqui eu mando compag que é o comando awk que é um comando para imprimir texto eu estou dizendo que menos f maiúscula eu digo meu separador é para separar os textos meu separador vai ser uma vírgula espaço e eu quero que você imprima a segunda coluna então awk vai espaçar duas colunas vai colocar duas colunas a primeira seria o título dos livros a segunda o nome dos autores quero que imprima na tela ou no console apenas a segunda coluna que são os autores para esta saída eu mando organizar com o comando sort e depois que estão organizados eu mando o comando unique menos c para que ele tire os repetidos e apareça quantas vezes o texto aparecia na entrada neste caso vai nos dizer quantos livros ou quantas vezes aparece o autor no texto e no final eu mando tudo isso ao comando sort desta vez com a opção menos r para dizer que faça a organização dos resultados de uma forma inversa primeiro chega o 3 depois o 2 depois o 1 está bem se prestarem atenção verão que desta forma nós tiramos nossos arquivos por exemplo como o libros.txt que tinha livros o nome do livro o nome do autor tiramos o nome dos autores que mais vezes aparecem no texto sem ter que contar isso manualmente simplesmente usando comandos de linux tirados essa informação de uma forma simples mas um arquivo tão pequeno como este como é tão difícil contar a mão que não é tão difícil contar a mão mas digamos que seja um arquivo enorme com centenas de livros ou autores então seria complicado fazer manualmente assim podemos fazer de uma forma rápida simples usando apenas comandos do linux e concatenando os com o pipe se queremos guardar o resultado no arquivo também é possível vou usar pipe vou usar o signo maior do que para dizer que a saída eu quero mandar para um arquivo chamado cuentas.txt se volto a consultar o diretório vou ver que tem esse arquivo cuentas.txt com o comando cat para ver o conteúdo e vamos ver o que vimos acima já guardamos então no arquivo cuentas.txt vai para o disco rígido para que possamos manuseá-lo fazer o que quiser com esse arquivo alguma pergunta com isso? temos perguntas sim Jorge está perguntando José Andrade ele fala bom dia queria saber se existe qual seria o equivalente no linux dos arquivos por badge vamos ver isso um pouco mais adiante são os scripts do shell em geral com extensão .sh no entanto não é requerida essa terminação mas é por padrão está um pouco mais adiante na apresentação já vamos visualizar excelente Jorge não temos mais perguntas continuamos então vamos fazer vamos fazer vamos continuar testando nosso arquivo vamos mudar a ordem agora vamos fazer em vez de que seja o título do livro vírgula autor agora vamos colocar autor vírgula título do livro para isso vamos tirar o ponto final que tem em cada linha vamos tirar esse ponto vamos voltar a trabalhar com WK as duas colunas título e autor vamos invertê-las colocando uma vírgula e novamente o ponto no final é isso o que vamos fazer com o linux vamos lembrar o que tem o arquivo livros .txt com tail vamos tirar as primeiras três linhas que é esse header que temos por aí e temos um novo comando que é denominado ced que pode retirar texto então estou falando retire o último ponto de cada linha veja que agora a lista já não tem o ponto final no nome do autor com WK vamos dividir o texto para fazer as duas colunas e vou pedir que faça a impressão coluna dois vírgula espaço coluna um ponto final dessa forma quando eu rodar devemos ter o texto de assim como queríamos primeiro o autor vírgula título do livro e ponto no final podem ver que foram três comandos do linux de forma bem simples a gente conseguiu dividir o arquivo de texto fazendo uma alteração que se tivesse sido de forma manual teria levado muito tempo ainda mais se o arquivo for grande foi possível fazê-lo bem simples e muito rápido isso é muito útil quando você tem arquivos de configuração ou muitos arquivos que vocês querem alterar rapidamente como por exemplo eu tenho arquivos de configuração em determinado ip mas não vamos usar mais esse ip vamos usar outro então podemos mudar esse ip por outro podemos fazê-lo usando esses comandos de forma muito rápida muito simples sem grandes problemas de forma muito mais rápida e com menor dificuldade de montá-lo fazê-lo à mão imagine copiar o nome do autor passá-lo para o começo apagar seria um caos com esses comandos a gente faz de forma muito simples sem programa especial nada sofisticado é uma coisa muito simples muito poderoso cada comando é simples de usar fazem uma única coisa mas faz muito bem e podemos fazer um atrás do outro de uma forma muito simples e que funciona bem bom vi ou vi é um editor de texto instalado por padrão nas versões de linux é flexível poderoso e sensível mas sem uma curva de aprendizado um pouco complicada não é tão simples de usar mas é o mais comum e você sabe assim quase com certeza está instalado por padrão tem três formas de operação normal que é o que podemos fazer através do arquivo o insert que é para inserir textos novos ou alterar o texto e o modo visual que é só para selecionar textos posso usar o VI que vem por padrão no linux nesta ocasião por uma questão de apresentação vou usar o VI que eu tenho instalado no meu Mac que tem a mesma funcionalidade vai ser só um pouco mais bonito e por questões de apresentação é mais simples mostrar-lhes a versão melhorada que eu já tenho para que possam ver a mudança dos três modos que eu já referi o research visual e de edição e por isso vou usá-lo para tudo que vocês possam ver aqui o uso é exatamente o mesmo na versão sem plugins do linux no linux vocês também podem instalar esses plugins mas não estarão por padrão então vamos entrar no VI vamos editar um arquivo quixote.txt estamos aqui no modo normal que tem esse cabeçalho esse header tem essa imagem amarela podemos nos deslocar como em qualquer editor de texto com as setas ou com as teclas H, J, K e se vocês olharem podemos nos deslocar um por um com as letras H, J, K e L cada um em cada direção em geral eu não uso essas letras prefiro usar as setas do teclado porque quando o VI foi criado não tinha um padrão para o teclado tinham muitos teclados que não tinham essas setas então se podiam usar as letras que eu referi para se deslocar no arquivo como eu assinalei para mim é mais natural usar as setas mas se vocês forem puristas de VI vocês vão lhes falar para usar H, J, K e L que é um pouco complicado mas se quiserem sinto-se à vontade outra forma de se deslocar no texto é com W com a letra W podemos pular de uma palavra para a outra e com B podemos voltar na direção contrária também palavra por palavra se formos com a letra E vamos pular de uma palavra para a outra mas para a última letra com G maiúsculo vamos para o final do texto e com G G duas vezes G vamos para o início do texto então podemos muito facilmente com a ajuda das teclas nos deslocar pelo texto se a gente quiser ir para um local específico uma linha específica colocamos dois pontos e o número da linha por exemplo 14 para a linha 14 dois pontos quatro vai levar a linha quatro se quisermos procurar esses pontos slash ou barra e o texto que queremos procurar nesse caso Quijote com N encontramos a seguinte coincidência e assim vamos percorrer o texto com essa palavra que estamos procurando esse é o modo ou visualização normal para navegar no texto vamos ver agora o modo de edição que é o insert nesse caso estamos mais uma vez no modo normal com a letra I mudamos para insert então aí podemos escrever no texto com escape a gente volta para o modo normal para nos deslocarmos com A maiúsculo posso chegar no final do texto e automaticamente entro no modo de edição para acrescentar facilmente mais texto com o X vou apagar e posso voltar ao insert e voltar a escrever e mudar a palavra com 2G 2Y posso copiar e com P posso colar com 2D posso apagar que é um cut e voltar a colar o conteúdo vamos fazer um replace uma sustituir com 2.s eu vou substituir quixote por quixote vejam que eu vou mudar na linha onde ele estava escrito se eu quiser mudá-lo no texto todo posso voltar a rodar o comando mas em vez de usar o S vou usar por cento S aí vou mudá-lo todas as vezes que que aparecer com 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 posso mudar o nome do arquivo mas se eu mudar o nome do arquivo vai fazê-lo num outro arquivo não no arquivo atual onde eu estou então seria um outro arquivo denominado quixote ponto text finalmente com a letra U podemos fazer as mudanças tudo que eu vejo escrito e alterado posso fazer a cada passo com a letra U com dois pontos que é para sair do editor e vamos ver agora o modo visual ou de visualização vamos voltar para o editor este este é o modo visual que podem entrar clicando na letra V podem selecionar texto copiá-lo colá-lo copiá-lo com Y copiá-lo com P isso é só para copiar para apagar para selecionar texto para rodar algum comando nesse texto para isso é que serve o modo visual se não quiserem usar VI porque tem uma curva de aprendizagem importante tem outros editores de texto como o caso do Nano que nem sempre está instalado por padrão mas vocês podem instalá-lo facilmente com a TP ou com Zoom e é mais comum com uma filosofia mas como um notepad ou um é muito mais simples de ser usado tem os comandos na parte de baixo para copy paste para sair tem um problema com o texto fora do ASCII 7 por alguma razão não está mostrando corretamente isso possivelmente seja um erro de configuração meu o Nano deveria poder lidar com isso bem então deem uma olhada no VI vão encontrá-lo em todas as distribuições instaladas para o padrão é muito poderoso muito flexível podem fazer muita coisa com ele mas é um pouco complicado de ser usado e de aprender principalmente no início não querem batalhar não querem ter que ter dores de cabeça com o VI podem usar o Nano que é um editor de texto mais semelhante com aqueles que estamos acostumados com o Word com o Notepad que são mais simples de ser usados então é sua opção o que vocês gostarem mais eu gosto muito do VI é o editor que eu uso de fato por padrão até no meu Mac ele tem plug-ins ele se visualiza um pouco mais bonito por causa da minha configuração mas quando vocês aprendem a usá-lo vocês certamente vão gostar muito dele é muito poderoso muito flexível possibilita muitas coisas que seriam mais complicadas com o editor normal mas não há verdades absolutas é mais uma questão de preferências o que é importante aqui é estarmos cientes de que tem opções e que possamos nos ajustar às necessidades específicas de cada um já vamos concluindo temos algumas questões muito simples a gente viu como copiar arquivos deslocá-los de uma pasta para outra configurar servidores editar textos também temos comandos que servem para a administração do servidor então rever o espaço disponível em discos rígidos rever os processos consumindo mais recursos e revisar os parâmetros de conectividade da rede os arquivos de log podemos ver do console também podemos ver também os comandos top que está consumindo mais memória mais CPU nesse o comando top desculpe a máquina não tem processos que estejam consumindo muita CPU vocês podem ver a memória tem 1 giga só tem 21 megas com o comando clear podem podem ver a limpar a tela e com DF menos agravemos o espaço no disco rígido se a gente quiser visualizar o espaço de uma pasta em particular podemos escrever DU aí a pasta downloads ela podemos ver o espaço que tem o comando IP ADR show mostra os IP atribuídos o comando IP pode fazer realmente muito mais coisas pode se colocar remover e tem depois o clássico ping que podem ver se podem chegar a uma máquina específica por meio da rede estou fazendo o ping os 4 oitos são comandos muito simples que podem ser úteis para visualizar e administrar o seu servidor de programas scripting eu vi que havia alguma pergunta sobre a equivalência dos arquivos BAT do Windows do Linux esse seria o scripting são os scripts que permitem a automatização de tarefas repetitivas permite também a execução de vários comandos com uma só instrução ajuda a padronização de vários servidores quando roda um script você garante que eles estão configurados da mesma maneira que vários servidores estão configurados da mesma maneira ajuda a evitar o erro humano porque finalmente você não vai rodando manualmente os comandos você só lança um script e ele não vai se enganar então vamos ver aqui um breve script neste caso criamos um relógio digamos assim o primeiro comando date com a data atual temos o diretório que nós temos no nosso home o comando touch para criar um arquivo vazio com o nome relógio vamos fazer a lista ele não tem permissões de execução vocês vão ver nós vamos acrescentar com o comando change mode vamos agregar essa permissão de execução com sh e vamos editar o arquivo vamos criar um breve script vamos executá-lo como bash fazemos while true dois pontos do que é o que vai fazer a iteração permanente uma variável now vamos salvar o resultado com o comando date e vamos imprimir com printf no console barra r cifrão now para ir ao início da linha e como vamos deixar no sleep fazer dormir durante um segundo e com done eu o feito eu fecho o ciclo chego no final fecho o editor e para rodá-lo barra ponto reloj ponto sh vemos que já está rodando aí o nosso script como eu disse com slash r escreve na mesma linha controle c passa para detê-lo e antes de rodar isso controle c pode dar a execução mas isso é muito simples simplesmente imprime na data na tela a data e o horário atual não é uma coisa assim tão útil mas podemos criar essas certas instalações ou seja podemos instalar certas coisas aqui certos softwares com esses comandos rodando mais do que um script não só um script nesse caso eu vou listar um script que eu fiz para instalar um node exporter que é um software que exporta métricas para o sistema de monitoramento prometeus até quando cria no momento de criar esses scripts não existia um pacote de debian então o que o script faz é download o código fonte faz a sua recompilação não já baixa já faz o download binário depois configura copia num diretório específico cria um usuário para rodar esse exportador esse exporter com permissões limitadas liga o systemd para poder controlá-lo a partir do system control toda essa configuração instalação eu faço com esse script vamos listá-lo com o comando cat se vocês prestarem atenção vão ver que o arquivo é muito maior do que se vê no console por isso vamos ver só o finalzinho nós podemos colocar pipe more e ele vai nos mostrar a primeira parte e podemos vê-lo pouco a pouco este já é um script mais completo com comentários que faz muitas coisas mais mas todos são os comandos que nós já vimos vou editá-lo com BI para que vocês possam ver um pouco mais com cores pode mostrar os comentários pode mostrar quando é texto quando se trata de comandos que aparecem amarelo vocês veem a diferença de cores aqui temos o apt para atualizar o sistema operacional temos mkdir para os arquivos rm para apagar chain mode para mudar o modo de operação ou as permissões desculpem mudar as permissões move para movimentar os diretórios deslocar de um lado para o outro esse tipo de coisa então se vocês virem é um script muito mais completo tem funções faz validações faz downloads configura arquivos cria usuários é algo muito mais completo então em vez de fazer isso manualmente em cada máquina simplesmente tem um script que eu faço com que rode uma só vez para que faça todas essas tarefas basicamente é o equivalente de um arquivo bat no Windows para poder fazer instalações ou outro tipo de coisa não vou entrar em detalhes sobre a sintaxe da criação dos scripts isso vocês podem consultar individualmente porque levaria muito tempo mas acreditem que é muito poderoso e flexível vocês podem fazer muitas coisas com eles bom é tudo que eu tinha a dizer não sei se há mais perguntas algum comentário se tem dúvidas com prazer eu responderei Jorge eu digo já não temos mais perguntas mas antes de passar para a Sandra para que feche o webinar temos muitos parabéns aqui para vocês muitas mensagens que estão chegando as pessoas adoraram esse tutorial e eu queria então dizer isso enquanto todos estão aqui assistindo não há mais perguntas então se você achar bem passamos a palavra a Sandra para o fechamento muito obrigada a todos está ótimo com prazer eu estaria aqui para resolver qualquer dúvida muito obrigada realmente por essa apresentação excelente na verdade a apresentação foi excelente não sou eu que digo todos os participantes aproveitaram estão se manifestando quero agradecer a Mariela Rocha por ajudar a fazer com que as perguntas dos participantes chegassem a você agradeço a todos pela participação vamos estar de volta no evento lá em 37 boa tarde a todos muito obrigada